Clima fresco, altitude ideal e terreno favorável. A terra conhecida pelo plantio de uvas e produção de vinho, começa a caminhar para um novo negócio que tem um grande futuro pela frente. As parreiras estão dividindo espaço com as oliveiras. Uma atividade que precisa de frio para que as plantas produzam flores e consequentemente as azeitonas. A propriedade, que seria apenas para a construção de uma casa de campo, se transformou em um novo empreendimento. O casal Elisa e Álvaro vieram de São Paulo para Andradas, no sul de Minas. Depois que assistiram uma reportagem sobre a produção de azeite, sentiram despertar a vontade de plantar os pés no restante da terra, que não foi usada para a área de lazer. Em 2008, chegaram as primeiras mudas vindas do Chile. Este olival aqui está aos pés do Pico do Gavião, a 1.600 metros de altitude, um dos mais altos do mundo. E o solo aqui, ele é considerado vulcânico. Essa altitude nos traz temperaturas baixas que vão contribuir para que ela venha a frutificar. Estamos aqui na borda sul da cratera do extinto vulcão de Pochicaldas. E esse vulcão, as rochas vulcânicas que aqui estavam foram se decompostas e se transformaram em solos vulcânicos. Esses solos vulcânicos, eles imprimem praticamente todos os produtos agrícolas da nossa região, como o café, o vinho, o azeite, características diferentes, notas diferentes nos aromas e nos sabores do azeite. Os azeitólogos aí dizem que o azeite da nossa região, ele é uma salada de fruta. Ele tem notas de kiwi, notas de abacaxi, notas de amêndoas. Então, esse solo vulcânico traz essas características diferenciadas aos nossos azeites. Desde o início do plantio até hoje, o casal enfrentou muitos desafios para aperfeiçoar o cultivo e chegaram à produção ideal, para ser comercializada no ano de 2018. Em 2022, foi a maior colheita. São necessários 10 quilos de azeitonas para produzir 1 litro de azeite. Hoje, a propriedade possui 1.500 pés de oliveiras, com três variedades que auxiliam no processo de polonização dos frutos. Bom, gente, hoje, conhecendo esse olival, a gente não poderia deixar de provar o azeite fresquinho, é isso, Elisa? Isso, é um azeite fresquinho, você tem que provar, realmente. Só lembrando, para quem tem em casa, uma curiosidade importante, a azeitona, ela é o quê? Uma fruta, né? É uma fruta, é uma fruta, exatamente. E o azeite, ele fica com esse gostinho da azeitona. Vamos provar? Vamos! Olha, a gente andou pela plantação, é um cheiro, é um aroma muito gostoso, e a gente sente esse aroma agora, esse cheiro da fruta, da azeitona, a gente consegue sentir no próprio azeite, que vem mostrar aí, eu acho esse, na frescor dele, né? Vamos provar? Olha, o aroma, gente, é muito bom, só pelo, esse cheiro, nossa vida! Muito bom! O Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Isso significa que a produção local tem um amplo mercado para ser explorado, sem contar que a qualidade do produto pode competir tranquilamente com grandes marcas mundiais. Com a produção de azeitonas, Andradas entra em um mercado que já vem crescendo muito em toda a região da Serra da Mantiqueira. O consumo de azeite nacional, ele vem crescendo ano a ano, paulatinamente. O Brasil ainda é um país com um consumo per capita relativamente baixo, mas em termos de expressividade mundial, o Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo, com uma importação de 118 milhões de toneladas do ano passado. E a produção nacional do ano passado foi 260 mil litros de azeite. Quer dizer, ou seja, é insignificante, né? Só que com um diferencial enorme em termos de qualidade. O azeite nacional, de forma geral, é de excelente qualidade. Vamos falar assim, é um azeite que é premiado no mundo inteiro pela sua qualidade. E tanto investimento está valendo a pena. O azeite recém-chegado já rendeu prêmios internacionais para os produtores de Andradas. E a conquista brilhou os olhos de dois jovens empreendedores. A primeira safra de 10 toneladas de azeitonas foi reconhecida mundialmente. Paulo e Leandro ficaram surpresos com o resultado. Quando a gente extraiu o azeite, o Moacir, que é o mestre de lagar lá da Fazenda Irarema, ele provou. Ele já é azeitólogo, já entende muito. E ele provou e falou, olha, se eu fosse vocês, eu mandava o azeite para o concurso, porque está a nível de azeite premiado, está muito bom. E aí eu arrisquei mandar. E deu certo. Mandei para o concurso na Itália e mandei para o concurso em Nova Iorque. E nos dois a gente acabou ganhando medalha de ouro. O que eles avaliam, o amargor, tem que ter o amargor que é equilibrado com o aroma, com a picância. Então tem que estar tudo em equilíbrio, né? E aí os juízes que avaliam, eles dão notas para esses requisitos. E aí a minha nota atingiu a nota que precisava para ser a medalha de ouro. Paula, que trabalhava em São Paulo, percebeu que em suas raízes estava o caminho para a oportunidade. Toda história começou em 2019, ao conhecer as oliveiras e a produção de azeite que ganhava forma em Andradas. Se encantou e não perdeu tempo. Acompanhou de perto o plantio de cada pé, ajudou a preparar a terra e com o crescimento de cada árvore, foi percebendo que fez a escolha certa. A propriedade localizada na Serra do Caracol tem 4 mil pés. Quando eu estava em São Paulo, eu estudava engenharia de produção e aí eu trabalhava na sede de um banco e trabalhava na área de comunicação com as agências. Não esperava mexer com plantação. A gente é do interior, aí morar em cidade grande, eu vi que não era o que eu queria. Eu não queria morar na cidade grande para sempre e eu tinha vontade de voltar. Então por isso que eu acabei vindo para Andradas. Eu voltei, fui trabalhar com meu pai, que meu pai também mexe com plantação, mas aí não deu muito certo trabalhar com meu pai. Eu continuei tocando junto com ele plantação, mas mais a parte administrativa, a parte de escritório. E aí a gente tinha essa propriedade e aí veio a ideia das oliveiras. Fui visitar a plantação, achei muito bacana, algo diferente, muito bonito. Já tinham alguns azeites na região que já tinham ganhado prêmios. Aí eu falei, ah, eu vou arriscar e vou entrar nesse ramo, vou plantar oliveira também. E aí eu falei, ah, vamos tentar também, vamos arriscar. Principalmente o que mais me chamou a atenção foi o azeite, né? Que quando eu provei, foi algo inédito para mim. Eu nunca tinha provado um azeite tão fresco, um azeite tão diferente. Para mim na época foi diferente, né? Do azeite que eu estava acostumada. Tinha um sabor, tinha um gosto e ali eu me encantei pelo azeite. A história de Paula no ramo da agricultura ganhou ainda mais força com o apoio do namorado Leandro Trevisan. Os dois caminharam juntos nesse processo de busca por algo novo. Cada um com sua plantação, mas sempre um apoiando o outro no que fosse preciso. Ele já tinha essa vontade também de plantar, tanto que foi ele que me apresentou, me levou na plantação para conhecer. Ele falou, ah, não sei se eu planto, porque há três anos atrás ainda a gente não tinha uma certeza de produção. Falei, ah, vamos arriscar, vamos plantar. Aí eu resolvi plantar na minha propriedade. Ele também tinha uma propriedade favorável, né? Para o plantio e ele também plantou. A minha plantação fica aqui em Andradas, né? Dá uns dois ou três quilômetros daqui, na faixa de uns dois, três quilômetros. Estamos na mesma altitude, né? Uma face norte também, que é muito importante para a oliveira, o sol pleno, né? Ela gosta de muito sol, uma área bem drenada, uma área alta, né? Eu tenho 4.800 pés de oliveira, né? E cinco variedades. Inclusive, a gente buscou essas mudas no mesmo viveiro, no mesmo ano, na mesma época, né? E fez o plantio todo junto, eu acompanhando a Paula, a Paula me acompanhando e um ajudando a outra. Fomos até a colheita desse ano praticamente juntos, sempre trocando ideias, sempre trabalhando junto, né? Tratouro, eu emprestava para ela, ela me emprestava implementos e a gente foi tocando junto com os mesmos colaboradores, os funcionários, né? Porque sem eles a gente não chegaria aqui também. Com a vinda desses prêmios e a venda das primeiras garrafas de azeite, agora os empreendedores investem na formação de marca e apresentação do produto no mercado. Para chegar até aqui, os dois contaram com o apoio de uma equipe de trabalho. Mas a intenção é buscar especialização na área e aprimorar ainda mais os conhecimentos para novas conquistas. A gente tem a ideia de fazer alguns cursos, né? De especialização em azeite, né? Então a gente vai agora aprimorar e entender cada vez melhor, né? E a gente está muito bem assessorado, porém a gente quer também estar aprimorando a gente no sentido de bebida e das plantas também, né? Entender melhor a planta, cada ano que passa, sempre tem algo novo, né? O azeite produzido em Andradas já está disponível nas prateleiras dos empórios mais tradicionais. De acordo com o comerciante de carnes Eduardo, o consumidor fica cada vez mais exigente e realmente busca por produtos diferenciados. Na opinião dele, os produtores locais têm grande potencial para oferecer qualidade e autenticidade. E o interessante é que nós temos na nossa região azeites de excelente qualidade. Um dos melhores azeites do mundo hoje está sendo produzido aqui na nossa região, né? Na região da Mantiqueira, principalmente aqui na região de Posto de Caldas e de Andradas, né? Então nós temos aqui hoje o azeite Borriello, o azeite Origem Trevisan, que são azeites de excelente qualidade, muito procurados e estão vendendo muito devido à sua qualidade. Muitas pessoas de fora, hoje de outras cidades, de outros estados, têm pedido esse azeite para nós por causa da qualidade dele. Nós temos o azeite hoje, um azeite português, tem alguns portugueses aí que é um azeite muito bom, um azeite português. Nós temos um azeite italiano, nós temos um azeite chileno, nós temos um azeite grego. São todos azeites muito bons, mas os de Andradas não perdem qualidade para nenhum deles. E a tendência é cada vez mais o azeite de Andradas se tornar mais conhecido no Brasil e no mundo. E isso com certeza vai aumentar a procura. O investimento na produção de azeite contribui com o desenvolvimento do turismo local, traz aprendizado, abre caminhos e proporciona uma nova área para a geração de empregos. Os negócios começam a ganhar forma e em breve vão ter uma grande representatividade, levando o nome de Andradas para o mundo e contribuindo com a economia do Brasil. A questão de se produzir um azeite de extrema qualidade, como a gente tem experimentado e tem ouvido falar, é muito importante para nós e para o município, no sentido de agregar mais valor para a questão da nossa cidade. Principalmente a questão turística, não só de negócios, mas também a questão turística. Então a gente fica muito satisfeito e agradece esses empreendedores que foram arrojados de fazer esse investimento e que estamos tendo um sucesso tremendo com a questão da qualidade do azeite. Legenda Adriana Zanotto